Eu concordo plenamente com você, todas as suas colocações são perfeitas, é questão de compromisso ter rabo preso ou não com as empresas que hoje têm a concessão do transporte coletivo. Nós precisamos atender o transporte coletivo, é para atender as necessidades do cidadão. Se você pegar a lei orgânica e o plano diretor, ele diz o seguinte, que se não atender as necessidades de qualidade, o serviço preço razoável, o serviço público, a concessão tem que ser suspensa. Então, nós vamos chamar as empresas... Aliás, está no contrato de concessão. No contrato, no plano diretor, na lei orgânica. Só que acontece, a prefeitura não tem feito a sua parte na fiscalização, na punição das empresas. Nós temos que tratar o cidadão, que ninguém anda de ônibus gratuito, ou pouquíssimas pessoas porque tem algum benefício legal. Mas o que acontece, nós temos que tratar o cidadão, aquele que usa o transporte coletivo, como consumidor e as empresas como prestadores de serviço. Eu fui delegado. E é um serviço que ele paga adiantando, não paga depois. É, paga adiantado. Se você não pagar, você não anda. Então, a gente vai ver essa questão com muita seriedade. Um prefeito, ele tem que pensar, não nas empresas concessionárias, mas pensar na prestação de serviço no atendimento às pessoas. E nós vamos rever, vamos chamar as empresas que elas tenham qualidade na prestação de serviço. A Metrobus, que tem a concessão do eixo, e nós vimos uma tendência agora do governo do estado na privatização do eixo, nós não podemos mais ter esses terminais, assim, uma forma inadequada, um verdadeiro lixão, sem respeito ao cidadão que usa esses terminais. Nós não temos os pontos de ônibus, nós não temos pontos de ônibus de qualidade. Outro dia, eu recebi um desafio de um amigo, de uma pessoa que eu conheci nas redes sociais, ele me desafiou a vir lá do fim social até nove, até sete de ônibus com ele. E eu fui lá no fim social, cinco e meia da manhã, eu estava lá, seis e meia... O senhor anda de ônibus? Anda de ônibus, fui lá, tomei... Então o senhor conhece, na realidade, como o pobre sofre. E a grande preocupação das pessoas que usam o transporte coletivo hoje não é apenas a qualidade, a falta de terminais, mas a insegurança, o assalto. Ele vai de casa até o ponto, é assaltado. Se sobrou alguma coisa na carteira ou na bolsa, dentro do ônibus ele é assaltado de novo. Se ele passar para um terminal, ele é assaltado a terceira vez. Então o que acontece? Quantas pessoas morreram nos últimos dias vítimas da violência dentro do transporte coletivo? E tem mais. Uma questão que nós vamos fazer, e isso fica claro já, nós vamos proibir as torcidas organizadas de usar o transporte coletivo. Torcida organizada e terminais. O dia de jogo, se eles quiserem ir para ônibus, quiserem ir para o estádio, vai de a pé. Ou então, faz que nem nas outras cidades. O time de futebol contrata ônibus particulares e faz a condução. É um desrespeito hoje, porque chega um domingo, você está passeando com a sua mulher grávida ou idoso, está usando o transporte. Aí vem 30, 40 vans de torcida organizada, não pagam passagem, quebram o terminal, agridem as pessoas. Então eu acho que isso é uma covardia. E também não é justo os policiais militares ter que ficar escoltando várias torcidas de a pé. E os policiais são xingados. Você sabia disso, Silvestre? Que os policiais são xingados? Então isso nós não vamos admitir na nossa gestão em Goiânia. Vamos cobrar isso das empresas. Aliás, é preciso que se diga, sem medo, de esconder a verdade. Essas torcidas organizadas hoje, seja a torcida do Vila Nova, time pelo qual eu torço, seja a torcida do Goiás, seja a torcida do Atleta, todas as torcidas organizadas, independente da cor de camisa, são organizações criminosas. São organizações criminosas. A maior parte desses líderes, chefes de torcida organizada, são criminosos, são incentivadores do crime, porque tinham que estar na cadeia. Tem que acabar com essas torcidas organizadas para que as pessoas que gostam de ver um bom espetáculo de futebol, possam ir ao estádio, ver um jogo de futebol, e sem medo de levar um tiro, de levar uma garrafada, de morrer na porta do estádio. Os estádios, os estádios, eu vejo, esvaziaram. Como que você dá para um pai de família, vai com seu filho? Eu fui várias vezes no estádio com meu filho, mas hoje eu não vou mais. Quanto pai de família que está nos assistindo neste momento, mãe, que gostaria de ir no estádio, mas não vai por causa da violência. Não vai, a violência é uma coisa absurda. Eu me lembro que no tempo que o campeonato goiano era disputado ali no Pedro do Vico, ali da Paranaíba, no saudoso Olimpão, como era chamado, no Olimpão, era muito comum, você chegava lá com uma camisa do Vila Nova, o estádio estava cheio, achava um lugarzinho lá na torcida do Atlético, eu chegava lá com a minha camisa do Vila Nova, sentava na torcida do Atlético e ninguém me batia, eu não apanhava, eu não corria isso por causa disso. Quando um monte é que eu vi um desgracejo de alguns engraçadinhos, mas ficava nisso, não tinha perigo. Hoje não, você faz isso e morre. Eu vejo, tem outro detalhe importante. Quando a torcida organizada quebra um ônibus, quebra um terminal, quem paga não é a torcida organizada e não é o clube. Quem paga é o cidadão que usa o transporte coletivo no dia a dia. Então eu não acho justo isso e com certeza amanhã, se o delegado Valdir for o prefeito de Goiânia, nós vamos colocar regras no uso do transporte coletivo. Isso você pode, tem a nossa palavra, queremos avançar também, tem um modelo muito interessante em Curitiba, do Ligeirinho. É um ônibus que você desloca direto dos bairros, passa apenas em terminais, você chega rapidamente no centro. E os interbairros, onde você circula por órbitas, pelos bairros sem ter a necessidade de passar pelo centro. Então são modelos que nós vamos avançar, continuar com os BRTs que já estão iniciados, a gente tem que terminar, as vias preferenciais. Então nós queremos avançar nessa questão do transporte coletivo, que é um tema polêmico e nós queremos assumir esse compromisso com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que vamos, sem dúvida nenhuma, mexer nesse vespeiro.